Guerreiros, bora lá! Olha essa questão aqui. Vamos dar uma surra agora em Direito da Associação. Cola aqui em mim que dá certo. Endel Flores, do Mato Grosso, que nome sugestivo. Endel Flores, do Mato Grosso, um médico, pecuarista, solteiro, faleceu e deixou quatro filhos adotivos, maiores, solteiros, seus únicos herdeiros. E foi realizada a partilha judicial entre os mesmos. Considerando que a Lei 10.406, que é o Código Civil, diz que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, em relação às dívidas após a partilha, a carne herdeira do falecido. Olha que redação um pouquinho confusa. Bom, primeiro vamos lá. Endel Flores não tem demais herdeiros, tem apenas quatro filhos adotivos, e filhos adotivos são iguais em direitos e deveres, portanto são herdeiros propriamente ditos. Eles herdam aquilo que foi lhes repassado por uma partilha judicial. A pegadinha aqui está que o Código Civil transcrito, a parte do Código Civil transcrito, ou é de forma parcial. Então vamos tentar responder isso aqui. Em relação às dívidas após a partilha, cada herdeiro do falecido só responderá em proporção que na herança lhe coube excluído o seu patrimônio. Já de plano, aqui está a questão certa. E por quê? O que o Código deixou de ser mencionado aqui em relação ao Código é de que o herdeiro somente responde pelas dívidas da herança, aliás, lhe são também transferidas as dívidas pela herança. Herança não é apenas o ativo, é também o passivo. Patrimônio é ativo e passivo. Se o João falece, todos os seus créditos, os seus direitos são transferidos aos seus herdeiros, mas também as suas dívidas, nos limites do benefício da herança. Essa é a expressão que deixou de ser trazida aqui. Daí a pegadinha. Nos limites do benefício da herança. Em outras palavras, é dizer o seguinte. O herdeiro só paga as dívidas da herança com o dinheiro da própria herança, com o patrimônio da própria herança, nunca com o patrimônio próprio. João falece, deixando mil de passivo e dez mil de ativo. Desse ativo sairá o pagamento dos credores de mil. João falece, deixando dez mil de passivo e mil de ativo. Haja vista que os herdeiros receberam apenas mil, serão obrigados a pagar desse montante de dívida apenas mil. E o restante como faz? Não recebe. Cobremos de João lá no céu ou no inferno, se lá ele estiver. O fato é que os herdeiros não pagarão pelas dívidas do falecido, se não através do patrimônio do próprio falecido. Razão pela qual a alternativa correta é a responderá com 100% do seu patrimônio. Os herdeiros não respondem com patrimônio pessoal pelas dívidas da herança. Responderá com 50% do seu patrimônio, mas a proporção que lhe coube. Um chute sem nenhuma repercussão jurídica, sem nenhum amparo jurídico. Só responderá com 10% da herança, mas 20% do seu patrimônio. Da onde tiraram essa expressão aqui, essa afirmação, vai saber. Por isso, a alternativa correta é a alternativa A. Só responderá, só responderão os herdeiros, em proporção que na herança eles couber excluído o seu patrimônio pessoal. Pagarão apenas com o patrimônio da própria herança. Pagarão apenas com o patrimônio da própria herança. Pagarão apenas com o patrimônio da própria herança. O que é isso?